E aí galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que tá o nosso trabalho aí, ó. Rapazinho tá chegando com o carrinho dele aí, ó. Tá vendo a base como é que tá aí? Já começamos o enticholamento da parte de cima aqui, hoje tô meio folgado, hoje tô dando uma linhada na turma aí. Tá vendo esse joguinho nosso tá começando aí? Graças a Deus a base tá bem adiantada. Vai curtindo aí, vai dando o seu like aí, tá? Olha a nossa graminha lá em cima lá, ó. Tem água toda dia, tá? Senão ela morre. Então tem que cuidar disso aí. Aqui é a parte do muro de arrima aqui agora, tá vendo aí? Tá no ponto, vem dizer, de bater concreto aí, ó. A parte do beco aqui da casa, tá vendo aí? Lá de lá, tá no ponto, bateu a cinta na lateral de lá, tá? Esse aí é o andamento do nosso serviço, tá bom galera? Curte bem aí o nosso trabalho. Devagarzinho a gente chegar, agora só falta chegar uma terra aí pra tá conseguindo, tá organizando bastante isso aí, tá? Todo mundo tá tirando tábio, já organizando e terminando o resto do cintamento. Praticamente esse serviço aí, é esse aí galera. De vez em quando, vídeos pra você aí, tá? Acompanho o nosso trabalho aqui nessas casas geminadas, no Eldorado. Você abençoe, tchau, fui. Bom trabalho pra vocês aí.